O podcast do programa Laço Amarelo está começando e eu, Daniela Gorgel, fiz um papito com você durante esse mês, não é mesmo? Tenha um compromisso com a segurança no trânsito todos os dias, em todos os trajetos. Hoje vou nomeá-lo Embaixador da Segurança no Trânsito. Na sua casa, na sua rua e também no seu trabalho. Dessa forma, você será o responsável em dividir seu conhecimento sobre os perigos do trânsito com quem ainda bebe e dirige, dos riscos que isso pode trazer, da tristeza que isso pode causar para outras famílias. Você será o responsável em conversar com um colega que insiste em usar o celular enquanto pilota ou dirige. Vai mostrar a ele que a vida dele é muito mais importante que uma ligação ou uma mensagem. Você vai conversar com quem não entende todos os perigos que dirigir cansado traz para todo mundo. E por fim, você será o Embaixador da Segurança do Trânsito no Churrasco com os Amigos. Programa Laço Amarelo. Juntos, salvamos vidas!